O Carnaval 2023 em Itatiba está chegando, mas nós já entramos no mês de Carnaval Fevereiro. Nós vamos conversar agora com o Secretário de Cultura e Turismo de Itatiba, Luiz Soares, que vai falar pra gente da programação que também já foi lançada, né secretário? Aí agora é só ir pra folia e se divertir, né? Com muita segurança, com muita responsabilidade, mas a alegria é de todos, pra todos. É isso que a Prefeitura de Itatiba deseja com essa programação que vocês estão recebendo em primeira mão. No lançamento aqui da programação junto com o baile da terceira idade ou da melhor idade com a eleição da corte. Sim, nós vamos já começar no dia 17, que é a sexta-feira, tradicionalmente, lá na Praça da Bandeira, Demônios da Benjamim, Incorporação Musical Santa Cecília e já uma grande festa na Praça da Bandeira. E seguimos, sábado, domingo, segunda e terça. Cada dia uma emoção diferente, uma diversão, sempre preparada com muito carinho especial pra população de Itatiba. E o senhor acompanhou aqui a eleição da melhor idade no Centro de Convivência do Idoso, mas nós temos no dia 12 de fevereiro a eleição da corte, né, com rei momo, rainha e princesas, né, adultos e mirim. Vai ser no Parque da Juventude, então faça um convite pra que todos possam ir assistir e prestigiar essa alegria que você também lá, né. Vale a pena pra quem, num domingo à tarde, curtir a bateria da escola de samba Águia Dourada. Uma comissão de jurados de primeira categoria, como foi aqui também, né, da melhor idade. As candidatas estão lindas, estão lindas, então vai ser algo muito difícil pra essa comissão julgadora. As crianças já estão chegando, já fazendo as suas inscrições, rei momo também. Então nós vamos ter uma bela festa, dia 17, a partir das 14, 15 horas. Não somos demônios da Benjamin, que sai quase 9 e meia. Nós vamos estar lá entre 14 e 15 horas, vão pro parque, vai ter barraca de alimentação, também da escola de samba Águia Dourada, vai estar lá presente. Várias apresentações e conhecer, então, o rei momo oficial, a rainha, as princesas e também a eleição da corte mirim. E a apresentação da corte da melhor idade? Sim, com certeza. Veja que festa bonita que nós vamos fazer. Todos os itatibenses estão convidados, então, a irem até o Parque Luiz Latorre, Parque da Juventude, no dia 17, um domingão à tarde, pra curtir toda essa programação de carnaval. Muito obrigada, secretário. É ITV Brasil, na folia do carnaval de Itatiba.